Desde os 12 anos eu fui em evento de anime e vejo que tipo essa coisa existe, sabe? Mas tipo, eu nunca tentei fazer nada porque eu achava que você tinha que parecer com um personagem pra você fazer o personagem, entendeu? Tipo, você tinha que parecer já fisicamente e tipo, eu não pareço com ninguém. Aí eu meio que fiquei presa nisso. Mas assim, você pode se tornar aquele personagem, é uma coisa bem diferente, eu acho muito legal. Uso de maquiagem, acessórios, roupas e mais uma boa dose de interpretação. O que Beatriz está praticando se chama cosplay, uma representação de personagem. Mônica Rebeca, doutora em comunicação e pesquisadora, acredita que a prática se tornou uma tendência da geração Y e veio para dar mais diversão à vida. Porque a vida está chata, é casa-trabalho ou estudo-trabalho ou estudo-e só. Então é preciso brincar, é preciso criar. Que é um modo de você exercitar sim a sociabilidade, compartilhar preferências, se afirmar, afirmar mesmo. Olha, eu sou assim, embora minha mãe não goste, eu não possa trabalhar de cabelo roxo, eu venho aqui e faço isso. Ou eu sou um super-herói por um dia, né? Por uma hora eu consigo ter os poderes do Super Mario. Então tem aí um desejo de uma certa nostalgia, de um certo voltar ao passado. Enquanto alguns se encantam com a nostalgia, outros andam lado a lado com a tecnologia. O avanço da internet teve tanto sucesso que até as notícias tiveram que se reinventar. Rafael Sbaray, pesquisador de mídias sociais do Globosport.com, acredita nesse novo formato de notícias. Eu acho que não só a geração Y, como qualquer outra geração, ela conseguiu consumir hoje notícias dentro do ambiente digital de duas maneiras. E graças ao amadurecimento das pessoas e da própria internet. Primeiro com conteúdos muito rápidos, segmentados, especializados e outros com leituras, digamos, mais extensas. Então você consegue ter uma leitura aprofundada, um tema do qual você gosta e você consegue também ter uma leitura rápida para que você ocupe menos seu tempo com essas coisas. Mas o consumo da geração Y não se limita a notícias. Segundo o professor de comportamento do consumidor da ESPM, Fábio Mariano, os jovens de hoje em dia são mais engajados e por isso cresce o interesse por outros tipos de consumo. Uma maior preocupação com o meio ambiente, uma maior preocupação com o consumo consciente, uma maior preocupação com o consumo responsável. Um fenômeno é a correria do dia a dia fazer com que jovens comprem produtos pela internet. Afinal, quem que gosta de pegar uma fila? É muito mais rápido do que eu esperava até o final de semana, que é quando eu vou ter tempo para ir até o lugar. Eu fico ansioso quando eu vejo o código de rastreamento e eu consigo ver no site dos Correios. Quando saio para entrega eu já começo a ligar em casa, ver se já chegou. Eu só tenho crise de ansiedade quando é no AliExpress, que eu compro, que é produtos chineses que demoram meses para chegar.